Olá, sou o professor José Luiz, vou mostrar aí mais uma aula de Word, vai ser uma aula rápida. Muitos alunos fazem algumas perguntas aí no canal e muitas das respostas dependem muito de qual é a versão do Word que a pessoa usa. Aí eu pergunto, qual a versão do Word que você usa? A pessoa não sabe responder. Você vai para uma entrevista de emprego, o seu entrevistador te pergunta se você domina o Word, você diz que sim ou não, ou mais ou menos. Aí ele te pergunta, qual a versão do Word você usa? Aí a pessoa fala, vixe, não sei. Já perde muitos pontos com isso. Se você não sabe nem qual é a versão do programa que você está usando, dificulta bastante o seu trabalho. Aí você vai chegar na sua casa, vai parar o mouse em cima do ícone do Word, vai estar escrito Word, não está a versão. Então como é que eu faço? Eu vou abrir o Word aqui. Eu vou vir aqui em conta. Se o seu não aparecer aqui, vai estar aqui, você vai vir aqui no cantinho, no menu arquivo, ele vai aparecer aqui. Aí você vai vir aqui, conta, aí ele vai falar aqui, Microsoft Office Profissional Plus 2019. Essa é a versão que eu estou usando. Você vai ver que a versão que você usa aí é outras. Aí o cara vai te perguntar também, o entrevistador, por exemplo. Ah, quais são os aplicativos aí do Office que você tem no seu computador? Você vai lembrar do Word, vai lembrar do Excel, de repente você vai lembrar do PowerPoint. PowerPoint, mas aqui nós temos outros, né? Se eu parar o mouse aqui, tem o Outlook, o AllNote, publicação. Na verdade, que está publicação, mas é Publisher, tá? E o Access. Então, eu sei os aplicativos que eu tenho, eu sei qual é a versão aqui do meu Office, tá? A gente não fala versão do Word, né? A versão do Office, porque o Word, ele faz parte de um pacote, né? Que é o pacote Microsoft Office. Então, agora você sabe aí como é que faz, né? Para saber qual é a versão do seu Word e quais são os aplicativos que você tem aí junto com ele. Beleza? Gostou do vídeo? Dá like, se inscreve no canal, deixa aí alguma dúvida, alguma sugestão. Tem alguma coisa que você quer aprender a fazer no Word? Deixa nos comentários aí, que a gente faz uma aula sobre isso. Valeu!